Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall de volta para mais um Modo Carreira com o United. Hoje teremos a finalíssima contra o Arsenal, rapaziada. Vocês estão empolgados? Vocês estão esperando o que? Vocês estão achando que vai ganhar? Deixa já nos comentários aí, beleza? Quem você acha que vai levar o título? Arsenal ou o Manchester United? Não vale roubar, não vale adiantar o vídeo e depois voltar a postar aqui. Já posta já que eu quero saber em quem você está apostando, beleza? Já deixa também aí aquele seu like monstruoso para ajudar o canal a continuar crescendo desta forma maravilhosa que vem acontecendo. E claro, se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva. Também me siga nas redes sociais, porque os links estão todos aí na descrição. E de tempos em tempos ele dá uma pipocadinha aí no canto da sua tela, beleza? Bora lá para o vídeo então, mano? Bora! Vou começar o vídeo com o primeiro treininho da semana aqui, CBAA. Ah, moleque, agora sim, CBAA, BA, BA. Então, olha aí, molecada, chegou o dia da coletiva de imprensa e eu vou fazer igual eu fiz no jogo lá do Manchester City, cara. Que aquilo lá provavelmente me ajudou, porque a virada que eu consegui, se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada lá no episódio anterior que você ainda não viu. Então, eu vou motivar os jogadores para eles darem tudo de si em campo aqui, beleza? Finalíssima da Carabao Cup, eu vou aqui com o número 1. Assim como o jogo sugere, olha aí, o Arnold está lá no Arsenal e vai com o uniforme alternativo. O time, obviamente, eu não vou mudar ninguém, rapaziada. Ninguém vai sair, mano. Ninguém vai sair. Bora lá então. Então, lendário, 5 minutos, pancadas, 4 horas da tarde lá no jogo, bora, Red Devils. Vamos vencer o nosso primeiro título aqui da temporada. Hoje vai pintar o campeão. Chegou o dia da grande final. A gente vai mostrar tudo para vocês. Fica ligado aí para ver o Manchester United enfrentando o Arsenal. Chegou o dia de decidir a Carabao Cup. Vem jogão por aí, Caio Ribeiro. Tomara, Thiagão, tomara. É um final importante dentro da temporada na Inglaterra. E eu espero dois times super ligados desde o primeiro minuto. Número 1, Javier Ribeiro. Lúdor, Alessio, Número 1. Número 3, Howie, McGuire. Número 7, Cristiano Ronaldo. Número 9, Marlos, Ricciardi. O que deu moral para o time seguir adiante e até chegar ao título. É isso aí, rapaziada. Está aí os dois times em campo para a finalíssima. Um evento aqui muito aguardado, muito bem feito. Vocês viram ali todos os fogos. Ali umas piromuncias na hora ali na lateral de campo. Agora está aí o Mito e Cardi. Vai dar o ponto até inicial para a partida. Rola a bola para o primeiro tempo. 0x0, a bola é nossa. Cristiano Ronaldo tentou ali a jogada com o Icardi. Não deu certo, mas ainda a bola ficou com ele. Eu tentei dar continuidade no lance aqui, mas eu não consegui, cara. Tomei um tranco ali. A bola voltou com o Semedo. Bruno Fernandes, Tony Kroos. Se liga. O Neymar fez uma graça, mas é para o outro lado, né, Neymar? É para o outro lado. Era para o outro lado que se devia ter feito isso aí. Bola veio. Bruno Fernandes. Se liga. Icardi dominou. Bateu no canto. Lele. Olha os gunners, rapaziada. A Yobi. Caraca, mano. É a Yobi. É a Yobi. Caraca, velho. Que paulada, mano. Que paulada. Ele fuzilou o derreia. Fuzilou o derreia. Se liga aí, ó. Olha que enfiada de bola. Ele passou nas costas da marcação. A marcação não conseguiu chegar. Perdeu na corrida ali. E ele metou de primeira ali, mano. Golaço demais. Olha. Malandro. A finalíssima. Nossa, cara. A gente começa atrás. Eu não queria isso, né? Mas estamos atrás do resultado aqui. Vamos lá. Olha o Torreira. Rodrigo. Boa, Grimaldo. Boa, Grimaldo. Saiu bem aqui com o Bruno Fernandes. Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vai, Neymar. Passa, Neymar. Passa, Neymar. Passa, Neymar. Na velocidade, Neymar. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Você é rápido, Mito. Vamos, monstro. Vamos, monstro. Olha o Icardi. Olha o Bruno Fernandes. Ah, na trave. Voltou do Icardi. Ainda bem que voltou no pé do Icardi, mano. Eu não ia me perdoar, velho. Eu não ia me perdoar. Pega a bola, Icardi. Isso. Leva para o meio do campo. Eu não ia me perdoar, moleque. Eu não ia. Se liga. A bola... Olha, que bolão. Toquei bonito. E o Bruno Fernandes acertou a trave, mano. Ainda bem que voltou nos pés aí do Icardi, cara. Coisas de FIFA, não é mesmo? Coisas de FIFA. A bola arrebatei e voltou no pé do atacante. 1x1 está tudo igual aqui na finalíssima. Grimaldo. Boa bola recebida ali pelo Neymar. Marcação chegou. Ele tentou o toque atrás. Mkhitaryan estava ali. Estava esperto. Roubou a bola. Ih, mano. Olha os caras. Olha os caras se enrolando todo. Olha os caras se enrolando, molecada. E eu não consegui aproveitar. Olha o Iob de novo. Iob. Iob. Acho que é esse o nome. Cara, esse Iob é assim que fala? Deixa aí nos comentários se está certa a pronúncia, que eu não sei. Ele está querendo matar meu jogo aqui, mano. Está querendo acabar comigo. Ele está querendo acabar comigo. Vamos tirar. Vamos tirar. Boa. CR7 afastou. Olha a bola. Ufa, mano. Termina aqui o primeiro tempo. O Juizão ergue o braço a pita meio de campo. Vamos mandar os dois times lá para o vestiário. Vamos repensar na vida. Vamos pensar na estratégia. Porque está 1x1. 1x1. Os Gunners chegaram duas vezes. Os Red Devils chegaram quatro. Ou seja, estamos um pouquinho melhor, né? Mas não o suficiente para sair com a vitória, que é o que eu quero. Então eu já vou começar aqui, já tirando o Toni Kroos, que ele está cansado ali já, mano. Ele cansa rápido, cansa rápido devido à idade dele já aqui, né, mano? Vamos tirar ele ali então. Vou colocar lá o ao ar. Bora lá para o segundo tempo. Vamos vencer, né? Vamos. Vamos para cima. Bruno Fernandes roubou bem a bola. Está apertado. Bateu de longe. Está certo. Está chovendo. Tem que testar o goleiro mesmo. Vamos ver se... Vai que, sei lá, escorrega, né? Olha o Neymar. Roubou bem a bola. Bruno Fernandes. Ao ar. Boa bola. Cristiano Ronaldo. Ao ar. Ajeitou mais atrás com o Icardi. Acharam aqui. Boa. Bruno Fernandes. Tentou. Cortou. Olha aí quem chega. Isso. 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 Está lá a virada. 2x1, molecada. Que jogada do United. Acharam o Bruno Fernandes aqui embaixo. Ele voltou para o meio e o passe ali, ó. Quem foi? Deve ter sido ao ar, né? 14 é o ao ar. Cara, que passe maravilhoso. Que visão de jogo que ele teve de ver o Icardi passando por detrás da marcação ali para finalizar, cara. 2x1, United. Olha o Arsenal chegando. O Welbeck. Mandou com a Yubi. 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 Não sei falar o nome desse cara. Mano do céu. Boa, Rodri. Boa, Rodri. Afastar no chutão, né, mano? Afastar no chutão. Olha o Rodri. Achou bem o Bruno Fernandes. Já mandou lá para o Neymar. A posição do Neymar é excelente. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Trouxe para dentro para bater. Está lá, moleque. E golaço do Neymar amplia a vantagem aqui do Manchester United. E agora é 3x1, rapaziada. 3x1 e a jogada do Bruno Fernandes. Que passe, velho. Que passe. Colocou o Neymar em uma boa posição. Ele fez ali, tentou dar a gingada dele ali. Trouxe para o meio. E bateu forte, firme. Contou com a trave também para empurrar a bola para dentro. Mas que finalização tirou totalmente do goleiro, cara. 3x1, mano. Que maravilha. Olha o CR7. Viu bem a subida do Semedo, hein? Que bolão do CR7. O Semedo chegou. Olha lá o cruzamento. O cruzamento do Semedo não foi bom, cara. Foi péssimo. Mas o Bruno Fernandes está num dia incrível. Incrível. Nossa, mano. E o United está embaçado hoje, velho. E o United está embaçado. Ao ar. Boa bola. Icardi. Bruno Fernandes. Agora você faz o seu, Bruno Fernandes. Agora você faz o seu. Está virando uma goleada aqui, rapaziada. Está virando goleada. 4x1 aos 70 minutos. Bruno Fernandes. Mas o United está brigando por todas as bolas. Você percebeu que antes desse gol dar certo, eu perdi a bola duas vezes e recuperei, né, mano? Os caras estão dando realmente o sem. 73 minutos de jogo, rapaziada. Vou tirar aqui o Mauro Icardi. Vou colocar o Kim. O Mauro Icardi só vai sair por cansaço porque ele está muito bem na partida. Vou colocar o Martial também, cara. Vamos colocar o Martial hoje no lugar do Neymar ali, beleza? Vamos tirar. Eles estão bem na partida. Mas eu também preciso deixar o Mauro Icardi jogar, né, mano? As outras substituições que eu vim fazendo não dava para encaixar o Mauro Icardi ali. Vamos deixar o moleque jogar pelo menos o finalzinho aí dessa finalíssima, né, mano? Não dá aquela moral para o garoto continuar evoluindo. Olha aí, cara. Maestro do time, Bruno Fernandes. Por enquanto, 100% de passes certos. Maravilha, hein, mano? Maravilha. O Bruno Fernandes hoje está jogando muito. Deu assistência, fez gol e não errou nenhum passe. Olha o lançamento. Último minuto de jogo. Será que eles vão tentar descontar? Opa, tomei o drible. Tomei o drible. Nossa, mano. Que nervoso, hein? Que nervosinho, hein? Vamos sair rápido. Isso. Vamos, Bruno Fernandes. Isso. Boa bola. Boa bola. Oh, falta lá, juiz. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Vamos, isso. Isso. Ao ar. Ah, mano. Eu tentei sair rápido. Não deu certo. Gostaria já de sair rapidinho com o Kim ali. Mas não rolou. Mas não rolou. Mas está ótimo, cara. Está ótimo. Se liga aí. O Manchester United consegue. Consegue levantar o título aqui da Carabao Cup. 4x1. Gols aí de Icardi, Neymar e Bruno Fernandes. O Icardi marcou duas vezes o mito. O monstro Icardi. Se liga aí. Agora o Manchester United comemorando. E fique com a comemoração que esse momento é seu. E agora os jogadores vão se encaminhando ali para receber a taça. Já começa a festa de papel de casa. O Felipe está quase todo por ali. Celebrando, pulando. Boa taça aí, ó. Já posicionado. Esperando para a seguida. Vamos lá. Olha os campeões aí. Está aí, rapaziada. Manchester United campeão da Carabao Cup, molecada. O que me chama muito a atenção é a falta de textura ali atrás do símbolo da EFL, né? E-F-L, E-F-L, E-F-L. Sei lá como é que é que fala. Ah, muito cheio de quadrado aquilo ali, né? Acho que não era para atar, né, Davi? Eu acho que não. Eu acho que não. Manchester United levanta o caneco. Campeões da Carabao Cup. Parabéns, United. Os jogadores jogaram bem para caramba e esse é só o começo. Será que vamos conseguir levar ainda o título aí da Premier League? Será que vamos conseguir levar o título da UEFA Europa Liga e posteriormente da Champions League? Vamos lá. Vamos brigar para que isso aconteça, né, molecada? Momento da foto. Se liga aí o CR7 Capitão. A faixa ali, ó, comemora muito com os jogadores. Mauro Icardi está ali atrás, autor de dois gols. Maravilha. Para quem gosta aí das estatísticas, está aí, ó. Manchester United chegou 8, o Arsenal chegou 4, cara. Eles acertaram as 4, eu acertei 4, 4 entrou, tá ligado? Eu cheguei 8, acertei 4 e 4 entrou. Maravilha. Mauro Mito Icardi, jogador da partida com 9,6. E o Bruno Fernandes, cara, 100% de aproveitamento nos passes. Só isso, tá? Só 100% no aproveitamento dos passes. Então, tá aí. United campeão 4x1 em cima dos Gunners, rapaziada. Que ótimo resultado, não é mesmo? Carabao Cup é nossa. Olha aí que partida interessante que vamos ter agora aqui, rapaziada. Que partida da hora, mano. Vamos jogar contra o Red Bull Leipzig. Mano, eu gosto desse time, cara. Eu gosto do Leipzig. Acho muito da hora. É um time bem legal. Gosto bastante. E agora eu quero ver como é que eu vou me sair contra ele aqui na UEFA Europa League. Eles vão de número 1 e eu vou, como o jogo sugere aqui, vou de uniforme alternativo. A gente vai jogar lá no Sanderson Park. Lendário, 5 minutos. O tempo tá bom. O time campeão da Carabao Cup é o que vai a campo? Bora lá. Vamos aí, rapaziada. Olha aí. UEFA Europa League. Oitavas de final. E o Manchester United entrando em campo, mano. Vamos lá, então, para esta partidaça. Se liga aí, o Mauro Icardi. Dois gols na partida anterior que deu o título aí ao Manchester United. Bora, então, pra partida. Vai rolar a bola 0x0. A bola é do Leipzig. Olha o Toni Kroos conseguiu uma belíssima roubada de bola. Já ligou lá o Neymar. Neymar já na velocidade. Já veio aqui, ó. Olha lá. Olha lá a curva não foi feita. Não fez a curva que eu queria, mano. A curva não foi feita, né? Parecendo o Mestre Yoda falando. Grimaldo deixou pra trás a marcação. Abriu ali com o Neymar. Neymar também conseguiu se livrar do marcador. Tentou encontrar o CR7 ali e não conseguiu. A bola voltou aqui com o Rodri. Rodrigo mandou com o Kroos. Tem aqui, ó, Bruno Fernandes. Isso. Devolve no Kroos. Ah, mano. A bola não passou. Eu queria que essa bola passasse. O Kroos ia chegar batendo de primeira e ia ser top. Olha aí o Leipzig chegando. O De Gea salvou, cara. Salvou, mas espalmou pro meio. Isso, Grimaldo. Boa, Grimaldo. Boa, mano. Boa, mano. Vamos, United. Vamos no contra-ataque agora. Vamos no contra-ataque. Bruno Fernandes. Isso. Icardi, boa bola pro Neymar do Icardi. Vamos. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Cortou. Partiu, bateu em cima da marcação. Cobertura. Cara, eu aceitei os países baixos do outro jogador ali. Certeza, mano. Doeu. Doeu até em mim. Vamos cobrar rápido aqui. Esse lateral. O Rodrigo desgonou o cruzamento. Ia tentando o Icardi ali. Não chegou a bola. Não chegou nele. Agora vai vir Leipzig. Vai nada. Já peguei. Já peguei. Olha o Leipzig. Leipzig chegando, rapaziada. Se liga. Nossa, boa, boa. Boa fechada. Boa fechada. DG é do céu. Pelo amor de Deus. Essa bola é sua, DG. Não, não, não. Não acredito, mano. Não acredito, velho. Que eu tô nesse jogo. Ai, mano. Olha, o cara foi comemorar com o juiz lá. Pra você ter ideia, né? O cara foi comemorar com o juiz lá. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Olha, o DG era pra ter pego essa bola aí. Não conseguiu. Depois ele fez uma boa defesa. Eu quase consegui pegar ali com o Semedo. Quase, ó. Olha, cara. Mas não deu. Mas não deu. 1x0 o Leipzig. Gol contra. Olha o Bruno Fernandes. Escapando da marcação. Colocando o Neymar pra correr. Neymar partiu pra cima da marcação. A marcação tá em cima. Ele tentou ali, mas não conseguiu. A bola voltou. Olha aí. Vamos ficar atentos aqui, ó. Isso. Boa. Boa, United. Boa, United. Marcação. Tá boa. Bruno Fernandes. Bolão. Bolão. É agora. É agora. Icardi. Ai, não. Isso. Vai, vai, vai. Bate, bate, bate. Bola subiu demais, rapaziada, no chute do Icardi. Vai pra cima. É tiro de meta. Final do primeiro tempo, rapaziada. Tá embaçado pra mim aqui, mano. Tá embaçado, cara. Eles estão jogando fechadinhos, fechadinhos lá, cara. Tá bem difícil pra mim adentrar ali. Eu vou colocar só o Hassan ao ar por enquanto, mano. Fazer a sua bench extra substituição. Dar um pouquinho mais de gás pro nosso meio campo ali. E vamos tentar empatar e posteriormente virar. Vamos lá. Vamos pra cima. Não, mano. Não é possível. Não acredito. Que bizarro minha falha, velho. Que falha bizarra minha, mano. Olha aí, rapaz. Cara, eu fechei os dois em cima dele. Olha o derreia, cara. Ai, pai do céu. Ao ar. Icardi pediu. Bola no Icardi. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. A marcação chegou. Ele conseguiu. Tirou. Olha aí. Ah, mano. Não acredito que o Neymar não conseguiu fazer esse gol, mano. Esse gol era a cara dele, velho. Cortar pra dentro e bater. CR7. Bruno Fernandes. Olha o Rodri. Olha o Rodri. Boa bola com o Neymar. Vamos, Neymar. Cortou. Achou espaço. Pro Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Tá lá. Cristiano Ronaldo diminui. Neymar. Isso. Olha aí. Essa comemoração foi monstro. Neymar fez a jogada individual pra cima da marcação. Cruzou pra trás. CR7 oportunista. Se adiantou um pouco a marcação ali e conseguiu mandar por debaixo da perna. 2x1. Vamos lá, United. Vamos pra cima. Olha aí, Leipzig. Rapaziada. Meu Deus. Não é meu dia, velho. Ai, cara. Não é meu dia contra o Leipzig, mano. Olha aí, cara. Cara totalmente marcado. Olha só a triangulação do Leipzig, cara. Que golaço. Que golaço. Bateu forte pra caramba, mano, no cantinho ali, ó. A curva da bola tirou o DG do lance. Rapaziada, vou colocar o Gomes e o Martial. Cristiano Ronaldo vai jogar lá na área como centroavante, beleza? Vamos lá. 77 minutos. Tomara que dê tempo de diminuir. Rodrigo sai. Entra aí o Gomes. Sai card e entra Martial. Bora lá. Olha o Leipzig chegando de novo. Jogada pelo lateral do campo. Chuverinho na área. Derreia saiu de soco. Dessa vez ele saiu de soco e saiu bem, cara. O Martial não conseguiu o domínio. Alex Telles. Boa bola. Bola boa. Fechou bem isso. Vamos sem medo. Vamos sem medo. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, vai, vai. Vai. Olha, mano. Eu roubo a bola e mesmo assim a bola não fica comigo, mano. Não é o dia do United. Não é o dia do United. O que foi? Falta onde? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu quero ver essa falta. Nem vai mostrar. Eu não vi falta nenhuma, rapaz. Você viu falta? Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Boa. O Romagnoli tirou. 84, rapaziada. Eu preciso de um golzinho. Isso. Quem sabe? Martial. Não, Martial. No Gomes, Martial. No Gomes, Martial. Já era, molecada. Já era. Puta merda, cara. 4x1 pro Leipzig, mano. 4x1 pro Leipzig. Mano, mas nem na pior das hipóteses. Nem se eu tivesse tripado ou se eu tivesse acabado de acordar, eu sonhava que eu ia tomar 4x1 do Leipzig aqui. Caraca, mano. O Manchester United não consegue sair jogando, cara. Eu não consigo sair jogando com o time, velho. Só passa errado. A marcação da Leipzig tá demais, mano. Tá demais. Já era, rapaziada. O juiz vai apitar. O Leipzig só fica tocando a bola aqui. Administrando a vitória. Eu não consegui pegar. Olha, velho. Não adianta. Não adianta roubar a bola. Já era, molecada. 4x1, mano. Não acredito no negócio desse. Não acredito no negócio desse. 4x1 pro Red Bull Leipzig aqui. Na Europa League. Agora, a vida do Manchester United na Europa League está complicadíssima, mano. Complicadíssima, cara. Olha aí. Os caras chegaram o dobro. Os caras chegaram 10 vezes. E eu cheguei 5. Cristiano Ronaldo. Jogador do United. Mais bem avaliado aí. Com 7.9. Quem foi o jogador da partida? E o jogador da partida foi aí o Adams. Substituído aí com a nota 9.1. Jogador do mês de fevereiro foi o Neymar. Neymar garantiu o prêmio aí. Apesar do United ter se complicado agora na última partida, mano. Vai tá complicado, mano. Vai tá difícil pra gente aí agora, hein. Premier League, mano. O Liverpool chegou. O Liverpool encostou aqui no United. Também está com 57 pontos. Os dois times com 57 pontos. Porém, o United tem um jogo a menos. Jogo que vai ser agora contra o Leeds. E o Leeds vem ali, ó. Na 14ª colocação com 31 pontos, cara. Então, vamos ver agora se o Leeds não vai querer complicar a minha vida. Se eu perder, vai ficar 57 pontos pro Liverpool e 57 pontos pro United. Eu não posso perder, mano. É de... Eu não quero nem pensar em empate. Vamos vencer. Vamos pensar em vitória, beleza? Bora lá então pra esse jogo, cara. Cara, esse jogo que vai ser bem importante aqui pro United, como eu falei. A gente precisa de vitória, cara. A gente precisa de vitória. Ó, a Raceia War vai ser o novo titular no lugar do Cross, cara. O Raceia War tá subindo muito rápido de over. Eu preciso aproveitar esse bom momento. Hoje eu vou colocar o Maguire pra descansar um pouquinho. E o Rodri, cara. Deixa eu ver o Rodri. Vou colocar o Mectomania ali por enquanto. Vou deixar ele descansar. O Bruno Fernandes também tá um pouquinho cansado. Eu vou colocar o Gomes no lugar dele. E vou dar chance aqui pro Kim, mano. Kim não vem jogando tanto quanto eu gostaria que ele jogasse. Então, vamos dar chance pro garoto aí também. A gente vai jogar em casa, lendário. Cinco minutos, o tempo tá nublado. É a última partida do vídeo de hoje. Então, fica ligado aí que é importante essa partida, hein. Bora. Rapaziada, me deu até um calor aqui, mano. Tirei até a blusa. Vamos lá. Vamos preparar pra esse jogo aqui, cara. Nossa, essa câmera. Rapaz, eu não aguento. Eu não aguento. Bora lá. Vou me preparar aqui. Já me preparei, na verdade. Tirei até a blusa aqui. United. Red Devils. Aqui, ó. É nóis, hein. É nóis. Vamos vencer essa parada. Escanteio pro Manchester United, rapaziada. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Neymar no capricho. Olha a bola. Moise King. O cara passou perto. Olha o Cristiano Ronaldo. Que bolão pro Gomes. Que bolão. Que bolão pro Gomes. Vamos, Gomes. Vamos, Gomes. Olha aí. Olha o Moise King. Ai, Cooper. Tirou em cima da linha, mano. Em cima ali da hora. Como o United vem tentando chegar. Como é que toma, né? Olhou a posição do goleiro. Não deu pra ele. Ao ar. Passou errado e deu certo. Passou errado e deu certo. Gomes. Tentou. Deixou pro Neymar. Chega batendo. Neymar. Que golaço do Neymar. Boa, moleque. Tá lá. 1x0, rapaziada. Que jogo difícil. Que jogo difícil que está sendo esse, rapaziada. Você não tem ideia, mano. Você não tem ideia como o jogo está embaçado pro United aqui. Olha aí. A jogada do Gomes. E o Neymar chegou batendo cruzado alto. Bonito lance. 1x0 o United. Gol do Neymar. Olha o CR7 com o King. O King mandou pro Gomes. Olha o Gomes de novo. Aí, moleque. Boa, Gomes. Boa, Gomes. É isso, cara. Boa bola. Boa bola. Na primeira ele falou e deixou pro Neymar. Quer dizer, na primeira ele errou. Ele errou o lance. Na segunda ele deu assistência pro Neymar. Na terceira ele fez. Cara, o Gomes, ele chega muito bem na área, cara. Ele chega muito bem ali na área. Como elemento surpresa. Vem por detrás da marcação. Dá pra fazer o pivô legal com ele ali. E a gente consegue fazer mais um. 2x0. Olha o Alwar. Boa bola pro CR7. Não conseguiu o domínio. Sobrou com o King. Sobrou. Nossa, cara. Como é bom fazer uns assim de vez em quando, né? Geralmente eu que acabo fazendo a bola sobrar. E o Moise King homenageia o Kibali. Paulo de bala. O Moise King homenageando o Paulo de bala aí. Se liga aí, mano. Olha o CR7. A jogada dividida ali. A bola dividida. Foi sobrada nos pés do King, cara. Ele tava merecendo jogar, né? Olha a falta pros caras aí, rapaziada. Olha que faltinha perigosa, mano. Que faltinha perigosa. Vai bater curto aqui, ó. Vai bater curto. Nossa, mano. Eu tentei voltar e não deu. Que golaço. Que paulada. 3x1, mano. 3x1. Deixa eu dar uma olhada. O Alwar tá cansado agora pra entrar o cross, cara. Olha aí, mano. Olha aí. Que golaço, mano. Que golaço. Como é que toma, né? Boa bola pro Gomes. Vamos, Gomes. Olha o Gomes. Olha o Gomes de novo. Olha o Gomes aí. Olha o Gomes aí. Pro cross. Pro cross. Ih. 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 Tá lá. Tá lá. Tá lá, moleque. Tá lá, rapaz. Tô no cross. Entrou pra deixar o dele. Entrou pra deixar. Cara, o que esse Gomes jogou hoje é impressionante. É impressionante que esse maluco jogou, mano. Deu assistência, fez gol. E olha aí o golaço do cross. Bateu bonito, né? Bateu bonito. Final de partida, rapaziada. Belíssimo resultado pro United. Conseguimos conquistar aí os três pontos e um resultado positivásso. Um resultado maravilhoso. E se liga aí, o Gomes, cara. Esse moleque jogou demais. Demais, demais, demais. Dez finalizações pro United. Ele conta apenas três do Leeds. Duas deles foram pro gol. E eles acertaram uma. Gomes, você é monstro, velho. Você é muito monstro. E olha aí, rapaziada. Contra quem é o nosso próximo jogo? Contra o RB Leipzig. É isso mesmo. Red Bull Leipzig que deu uma goleada aqui no Manchester United. No jogo de ida. Agora a gente vai jogar em casa, precisando do milagre. De um outro milagre. O segundo milagre da série. Será que ele vai acontecer? Eu não sei. Não sei, mas tô curioso pra saber. E você tá curioso também? Então já fica ligadaço aqui no canal Marshall. Porque logo mais tem episódio novo pra gente ficar sabendo o que aconteceu, beleza? Não se esqueça de já deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se estiver chegando agora. Ou se ainda não for inscrito. Ativa também o sininho pra receber as notificações e me adicionar lá nas redes sociais. Fechou a molecada? Acho que é isso. No próximo episódio estarei de volta junto com você. Vamos torcer pro Manchester United conseguir uma boa virada em cima do RB Live. Acho que vejo você no próximo episódio. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.